Fala aí Flyers, tudo na paz? Eu tô tentando gravar, tem um cara me atrapalhando Eu ia falar um mané aqui, mas eu ia falar Porque eu só não posso ofender os clientes, só depois que ele pagar eu posso xingar Vai lá de novo aí 3, 2, 1 Fala aí Flyers, tudo na paz? Edmundo aqui da Flyers Tribuidora E hoje eu trouxe pra vocês verem aqui, ó Esse kitzinho de chave Que kitzinho top? Deixa eu só achar o modelo 8186, da Yashun Aproxima aqui, Kaique, por favor Olha que legal, kit profissional Olha essa chavinha, como é que são E olha essa Aqui a borrachinha é bem maciazinha Gira aqui a cabecinha da chave Pra poder facilitar na hora de parafusar Ele vem com 1, 2, 3, 4, 5 chaves E 2 espátulas Vou mostrar pra vocês as espátulas também Coisa profissional Se você tá precisando de um kit pra trabalhar aí Essa é uma indicação que a gente faz Vale a pena comprar Eu vou deixar o link também pra vocês aqui Pra comprar direto no nosso site se precisar Até 12 vezes no cartão, envia por correio e tudo mais Fechou? Um abraço e até mais